Salve rapaziada, se liga aqui ó, vamos reagir a esse vídeo que parece ser muito bom, tá? Vamos ver qual icon tem o chute mais rápido com o power shot, beleza? Com a velocidade do chute em 100%, ok? Vamos ver o que vai rolar aqui, já deixa o like, se inscreva no canal e vambora! Ó, já começou assim, peraí, deixa eu ver se o vídeo tá acelerado ou não, mano? Não, tá normal mesmo, é porque o cara botou aqui em 2x. Já dá pra ver que é uma espancada louca, né? E eu não sei vocês, eu curto power shot no FIFA, pra jogar offline. Começou com o Ronaldinho Gaúcho, chute power 86. Nossa, paulado, hein, mano? 147. Vamos ver qual vai ter o chute mais veloz. Nossa, que isso, mano? 182. Chocado, cara, a velocidade tá indo. Mano, 148. Quando o quica no chão, pega mais força e vai mais rápido. Mais uma paulada aí, ó. Deu uma quicadinha antes. Nossa, no ângulo. Ó, foi muito rápido, mano. Pô, eu tenho certeza que esse vídeo não tá com velocidade de pressão normal, não é possível, mano. Primeiro que o cara que fez esse vídeo aqui, eu vou deixar o link na descrição, tá? Pra gente dar aquela moral. Deve ficar fazendo power shot o dia inteiro, pra acertar esse chutaço aí, uns golaços absurdos. Segundo que ele fez o vídeo muito rápido, mano. Aí, ó. Então, o chute mais rápido do Ronaldinho Gaúcho foi a 182 km. E o mais devagar foi a 141. Ok, ok. Vamos lá, Beckham. 94 de power shot. 142. O Ronaldinho tinha menos de power shot, né? Cara, que golaço, velho. 146. Ele pegou no voleio, né? Bola quicou. Quando quica, é apelação. 165, tá vendo? Nossa senhora. Mano, parada bugada até. Vocês viram, né? 181. Toma, meu goleiro. Vai lá. Chega que quebrar a trave, né? Ali quebra toda a estrutura, velho. Toma. Seu goleiro nem se mexeu. 144. Então, vamos lá, ó. O mais rápido foi a 181, tá? E o mais devagar dele, 142. O mais lento. Chutou bem o menino Beckham, hein? Vamos pro próximo. Gulitão. Salva a gente no draft. Demais. Nossa senhora. Começou com 190. Batei no recorde aqui já. Bola foi lá do outro lado. Outra que a bola vai longe. Esse aí foi mais lerdo, né? Que isso. Deve ter ido muito longe. 191. Caraca, mano. O Gulitão é muita apelação. 192. Agora, como é que o cara consegue desviar desse chute? É um míssel. O jogador consegue desviar, mano. Agora. 193. Ele tá batendo o recorde dele. Cada rodada. Toma. Então, o mais rápido foi 193.3 km. E o mais lento foi 143.4. 193. 143. Mano, o cara tem um bigode de respeito. Tem o Icon Tote maravilhoso dele no Team A Team. Gulitão da massa, né? Respeita que o homem tem um chute poderoso. Zidane. Aí o Zidane tem já uma qualidade pra bater na bola diferenciada, né? Ele faz ali um estilo lindo, mano. Ó. Tem toda a classe, Zidane. 151. Mas o chute comparando com o Gulitão não tá chegando perto. De esquerda? Que isso. Não tem perna pra ele, não. Vem na esquerda, vai na direita e vai pra o lado pro gol. Que isso, mano? Que bizarro, velho. 115. Mas foi fraco. Baita golaço. Se eu faço um desse no modo carreira, eu... Nossa, sai correndo. Não paro mais. Vamos ver agora. 141. Pô, decepcionante, hein, Zidane? 151 mais rápido e o 115 mais devagar. Apesar da plasticidade linda dele, né? Que ele pega bonito na bola e de um jeito diferenciado, mas... Comparando com o Gulitão mesmo, nossa senhora, ficou no chinelo. 97, Matalos. Também é bom jogador demais no draft. Nossa. A bola criou vida no gol, né? Quicou. Foi de um lado... Olha lá. Eu nem vi a força daquele ali. 184. Peraí que temos alguém aqui com potencial de bater o Gullit. Nossa. 150. Nossa, literalmente no ângulo. Monstro. 149. Mais uma paulada do nosso amigo Matalos. Olha, era papo pra furar a rede esses chutes dos caras aí. 184 foi mais rápido, então teve um número bem legal aqui do Matalos e o mais devagar 149. É ele, hein? Roberto Carlos. Prepara. 183. Só pra brincar. Só pra aquecer. Aquecimento do Roberto Carlos. Quebrou a trave, mano. 170. Nem foi tão forte comparando o Gullit. Mas olha a trave lá, ó. Até parei aqui pra vocês terem uma ideia. Simplesmente ele quebrou a trave, tá? Mais uma vez. Roberto Carlos quebrando a trave. 186. Que isso. Toma. Apelação demais. 181. Cara, eu acho que o Gullitão vai ganhar, hein? Toma. 185. Ele teve uma média muito alta, mas... Ó, 186 mais rápido, 170 mais devagar. A média dele foi altíssima. Mas o Gullitão segue na liderança. Será que alguém vai desbancar o Gullitão? Rooney? Começou já zoando. Começou já metendo o pé na bola. Nem vi ali a força que foi. Agora imagina levar uma bolada dessa na... Na cara, mano. Nossa. Nossa, acho que o cara vai pro hospital. Namorar. Nossa, o que que foi isso? 193. Bateu o recorde do Gullitão, velho. 93.5. Ele bateu o recorde do Gullitão, se pá. Ó, quando não quica no chão, vai mais fraco. Tá ligado? Paulada. 147. Ó, 193.5 mais rápido. Bateu o recorde do Gullitão. Cara, tem que tá atento pra apertar a pausa aqui. Exatamente na hora certa. Ó, é rapidão, ó. 193.5. 147, o mais lerdo. Rooney, por enquanto, acho que na liderança. Depois eu vou voltar pra ver o do Gullitão, mas eu acho que foi 193.3. Temos o Cantona. Que é bom pra caramba, tá? Draftzinho quando ele aparece, nossa. Baita atacante. Ele é rápido, forte fisicamente. E chuta bem com as duas pernas. Tem bastante habilidade. E é ignorante no powershot, ó. Mas longe da liderança. Longe do topo, por enquanto. Dá-lhe pra o lado. 154. Nó. Diretaço, tá? Deu uma travadinha, mas parece que foi 193.6. Depois a gente vai ver. Vai aparecer o resumão. 193.1. Caraca, mano. O Cantona soltou o pé mesmo, hein. 193.8. Eu acho que ele é o líder. Cipá. Rapaz do céu, não dava nada. Seedorf. Jogou no fogão, hein. Toma. E o Cidorf tinha um chutaço, tá? Na vida real. Ele chutava mesmo, mano. O Cidorf tinha um chute diferenciado e forte. Vamos ver se ele vai ser capaz de chegar ao topo aqui. 146. Tem que quicar. Aí, ó. Quicou e pegou na trave. O goleiro com delay, mano. Três anos depois o goleiro pulou. A bola já tinha saído do gol até. 168. Toma. A bola quicou. 179. Chegou perto, tá? Chegou ali na faixa 4 do 180. Tem que quicar no chão, velho. O truque é quicar a bola no chão que ela vai pegar mais força. 179.9 foi o mais forte dele. Shatter. Esqueridinha na bola. Já começou com... 184. Começou bem demais. Vamos ver o que esse cara vai mandar pra gente. Agora é de direita. Tá bem com as duas pernas, meu menino. Quicou. 179.8. Bem parecido com o primeiro chute. Que isso. Certou a cabeça até do cara que não tinha nada a ver com o lance, mano. Tá maluco. Ih, rapaz. 191.2. Ele tem um chute pesado, hein. Tem um chute pesado. Que isso, mano. A câmera até bugou. Não deu nem pra ver. 189.6. Que loucura, gente. 191.2. 191.2. E aí, ó. 191.2 foi o mais rápido do Shatter. Ele falou aqui pra comentar quem foi o vencedor. Esse pá foi o Cantona, né. Deixa eu ver de novo o Golitão. Ó, Golitão eu voltei aqui pra ver. 193.3. Aí o Rooney ficou em segundo lugar. 193.5. E o Cantona fica com a primeira colocação com 193.8. Doideira. Vocês imaginavam que o Cantona ia ganhar, cara? Eu botava minhas fichas no Roberto Carlos. Porque, mano. Acho que na vida real ele era o cara que tinha um chute mais forte desses jogadores aí. Mas, enfim. Aqui é o FIFA, né. E o Power Shot tá rolando a solta. Comenta aí o que vocês acharam. Se curtiram ou não. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.